O incêndio, a residência, já na manhã dessa sexta-feira, acabou destruindo parte de uma residência. A informação é que o proprietário dessa casa trabalha em uma fazenda. E após passar aí cerca de 30, 40 dias trabalhando nessa fazenda, ele retornou para a cidade. Ao chegar, se deparou com a sua casa cheia de usuários de entorpecente. Durante a discussão, eles entraram em vias de fato. E o rapaz revoltado acabou ateando fogo em sua própria casa. Legenda Adriana Zanotto Logo a guarnição do Corpo do Bombeiro recebeu o chamado 193. A guarnição de pronto deslocou até o local solicitado. Chegando ao local, nos deparamos com o sinistro, o incêndio no interior da residência. E de pronto a gente já exterminou. Houve ali alguma situação que dificultasse o trabalho do Corpo de Bombeiros? Não, foi um trabalho fácil. Porém, tinha que ser feito rápido porque se tratava de uma residência feita de madeira.